A polícia de Miguelópolis procura pelos criminosos que agrediram e mataram aposentado durante um roubo hoje cedo no bairro Nossa Senhora das Graças. Imagens cedidas pelo Jornal Popular mostram as marcas da violência contra Mauracir Mendonça, de 69 anos, que foi rendido e brutalmente espancado quando saía de casa. Os criminosos fugiram levando uma aliança. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Denúncias podem ser feitas à polícia através dos telefones 190 ou 16 3835 1618.